Olá, gente, tudo bom? Olá. Olha quem eu tô aqui hoje, Mel Duarte. Eu tô tão emocionada, tô tão feliz. Vocês sabem que eu sempre faço resenha de livro aqui no canal, mas melhor do que isso, a gente trazer a própria escritora aqui pro canal. E eu tô muito feliz. Mel acaba de lançar esse livro aqui, Meigra, Nu e Crua. E eu tô tão orgulhosa desse livro, gente. É tão legal ver uma mulher preta, poeta, e lançando um livro tão maravilhoso, tão inspirador e tão bonito. Tô muito feliz de estar aqui. No ateliê e no canal. Mel, pergunta básica, mas necessária. O que é poesia pra você? O que é ser uma poeta? Pra mim, poesia é uma válvula de escape. É onde eu liberto os meus demônios, onde eu crio minhas princesas, onde eu faço minha revolução. Ser poeta é ser revolucionária. Não só ser poeta, né? Ser artista hoje em dia é ser revolucionário e principalmente provocador. Acho que pra além de só escrever, a gente também tem que gerar essa provocação nas pessoas. A gente sabe tirar as pessoas do lugar. Quem sou eu? O que eu tô fazendo aqui? E por que fazer arte? Então a poesia veio pra responder todas essas perguntas. Pra mim, pelo menos. É treta, preta. Muita treta. Trabalhar longe, a passagem só aumenta. Enquanto eles compram um jatinho com a verba da merenda. Poeta negra, mas Mel, você falou do quê no seu livro? De várias coisas. O livro, eu resolvi dividir ele em três temas. Por isso o nome, Negra, Nua, Crua. No tema negra, justamente, trago essas inquietações, as questões que me rodeiam como mulher preta numa sociedade machista e completamente preconceituosa. Trago várias reflexões. No Nua, foi onde eu resolvi colocar todos os meus poemas mais sensíveis, poemas eróticos, poemas que falam sobre amor, sobre encontros. Então, tem todas essas coisinhas aí. E o Crua foi onde eu coloquei todas as outras viagens. É onde eu trago questões sobre o momento político, reflexões espirituais. Nossa, o Crua foi onde eu coloquei tudo que não cabia nos outros temas. E coisas que rodeiam a minha vida, como um ser humano também. Tem várias inquietações. Eu penso muito no que eu estou fazendo aqui nessa terra, nesse momento. E eu falei assim, gente, acho que eu preciso falar sobre isso também nas minhas poesias. Como que as nossas batalhas enquanto mulheres feministas, enquanto mulheres negras, refletem na poesia e nessa engrenagem da poesia aqui no Brasil? Eu comecei a perceber que na maioria dos eventos, bom, mulheres nós sempre estivemos em todos os lugares, mas sempre estivemos ali no backstage. Então, era a mina que produzia, era a mina que fazia comunicação, era sempre a menina que estava atrás e os caras ali falando. Até começar a vir realmente essa necessidade, tipo, meu, aconteceu alguma coisa comigo, aconteceu alguma coisa com o meu irmão, vi uma coisa que eu não achei legal, escrevi um texto e preciso falar. Para quem que eu posso falar? Onde eu posso falar? Para algum sarau, para algum islam, colocar isso para fora. Porque chega uma hora que, né, aquilo, a gente brinca, a palavra guardada vira câncer. Então, a gente tem que botar ela para fora de alguma maneira. E aí, chega esse movimento, um espaço que é democrático, qualquer pessoa pode chegar e falar, e as meninas começam a falar. É um movimento que foi, né, ele foi começando muito silencioso, mas a partir do momento que eu vejo uma mana ali falando sobre uma questão que tem a ver comigo, eu penso, poxa, eu também já vivi isso. E eu tenho outras coisas para falar. E a partir do momento que eu vi aquela mulher ali, aquilo me fisga. Então, eu também vou. Da próxima vez, eu vou. E aí, vai gerando uma confiança de uma mana na outra para começar a se colocar nesse espaço. Passam-se os anos e ainda querem nos manter em silêncio. Dizem que estamos em uma nova era, então, por que de tantos resquícios? E como que é transformar tudo isso num livro, assim, num material palpável? É mágico. Mel, além de tudo, é uma empreendedora. Ela acabou de fazer seu segundo livro. Então, a gente pode afirmar que ser poeta, ser uma poeta independente, o que é poeta independente? É uma poeta que não tem uma editora, uma editora grande por trás, é empreender. E como que é empreender? Empreender a sua própria arte. Como que é esse movimento de falar, eu empreendi e esse aqui é o meu produto? A artista da quebrada sempre foi empreendedora. Eu tenho que dar um jeito de vender meu livro, então, eu vou para todos os lugares possíveis e imagináveis com meu livrinho na mão, vendendo de lugar em lugar, falando com as pessoas. Fui três anos para a Flip fazendo isso, indo lá, trocando uma ideia, olha, esse aqui é meu livro, tá, eu sou assim, assim, assada. Posso ler uma poesia para você? Não? Tá bom, obrigada. Aí, outra pessoa, olha, você sabe, tipo, é o movimento e você tem que ir na cara de pau. É treta, preta, sair na rua numa noite de sexta, esperar o ônibus de volta e ele nunca chega? Isso é um super exemplo, né? Principalmente para a gente da periferia, a gente precisa empreender para fazer o nosso trabalho acontecer. E eu acho que aí tem internet também, que Mel está bombando em todas as redes sociais, mas a internet vem dar um gás, né? A gente pode ampliar, multiplicar a nossa comunicação, multiplicar, imagina, as poesias da Mel. Tem a fanpage da Mel Duarte, Mel Duarte Poesia, e lá você encontra todos os vídeos dos slams, escuta algumas poesias, enfim. Falando em empreender, ela acabou de dizer que sai com os livros debaixo do braço e tal, apresentando. É claro que a gente convidou Mel Duarte para vir aqui no ateliê fazer o lançamento do livro dela. Não sei se vocês viram, recentemente a gente fez o Dia de Beleza Negra aqui no ateliê, que a gente abriu as portas e depois disso a gente pensou, vamos ampliar, vamos fazer, vamos falar um pouco de poesia, vamos falar um pouco de arte. A gente pensou melhor, né, gente? Como o Dama Mel vai inaugurar esse novo momento do ateliê de lançamento de livro, a gente está muito feliz. Para mim é extremamente significativo, extremamente significativo, ter uma poeta negra, uma mulher poeta negra, lançando o seu livro aqui no ateliê, que é um ateliê de mulheres negras também, que também foi produzida pela editora Ijuma, que é uma editora de duas mulheres negras. De três mulheres negras. De três mulheres negras. E isso me deixa muito feliz, porque eu sempre digo aqui que a gente pode fazer esse consumo entre a gente e a arte precisa entrar com opção de consumo. A gente vende os livros da Mel aqui, de outros poetas, outros livros que a Mel também já participou e para mim, vocês sabem, eu já falei muitas vezes que essa bibliotequinha aqui é meu espaço do orgulho aqui no ateliê. Então, imagina tudo isso, imagina esse fluxo, imagina essa energia, assim. Esse lançamento. Imagina esse lançamento. E também vai ter muitas mulheres, muitas mulheres maravilhosas aqui e por isso que a gente convida você para você parte desse movimento, dessa história, para escrever essa poesia com a gente que vai ser esse lançamento. O dia do lançamento eu vou deixar aqui no evento, vai estar passando aqui embaixo. Também vou deixar o link aqui no bloco de informação. É importante que você confirme presença para a gente estruturar o ateliê para te receber. Estou muito feliz. O que você acha que vai ser esse lançamento, Mel? Ah, eu acho que vai ser delicioso. Eu queria agradecer muito, não só pelo lançamento, mas para o espaço. É muito importante ter pontos específicos, físicos onde as pessoas possam achar o livro. Porque eu estou sempre rodando, mas ainda não consigo atingir todo mundo. Ainda mais aqui na Zona Leste, que a gente tem uma concentração de poetas maravilhosas, maravilhosas. Uma galera muito boa fazendo poesia e participando desse movimento dos saraus, dos slams. Então, muito obrigada por poder deixar aqui esse pontinho físico para a gente poder... Eu casei a Mel. A gente se encontrou nos corres e eu falei Mel, me dá esse livro. E valeu, porque é isso. Eu fico muito feliz de poder disseminar e deixar essas coisas para outras pessoas poderem ter acesso. Vai ser um lançamento lindo. Eu espero que todas vocês, todos vocês venham para a gente poder conversar também, trocar um pouquinho de ideia, né? Ouve um pouquinho de música. Ouve um pouquinho de música, um pouquinho de poesia. Vai ser bem gostosinho. Gente, esse vídeo aqui era para ser um vídeo curto. Então, o que eu fiz? A gente tem um pocket desse vídeo, um vídeo pequenininho. Se você quiser ver o vídeo completo, o vídeo na íntegra, até para entender melhor o lance do slam e tudo mais que a Mel falou, é só clicar... aqui. Clica aqui que vai direcionar você para o vídeo na íntegra ou se você estiver vendo no celular, é só clicar no e-card que eu vou deixar aqui em cima e lá você também consegue ver o vídeo todo na íntegra. Vale muito, muito a pena. Obrigada, 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 obrigada mesmo. Gente, eu estou muito feliz e emocionada. Parece clichê, mas é verdade. E agora que está um pouquinho de poesia da Mel, pode ser? Pode. Então, tchau. Beijos. É treta, preta, muita treta. Trabalhar longe a passagem só aumenta, enquanto eles compram um jatinho com a verba da merenda, capitalismo invade, acaba com a sua renda e só uma cesta básica para a família já não dá conta. É treta, preta, sair na rua numa noite de sexta, esperar o ônibus de volta e ele nunca chega, daí malandro safado num carro quase parado te diz uma pá de besteira e não satisfeito com a humilhação ainda faz questão de mostrar que está batendo punheta. É preta, é treta, filho do cão aqui e faz hora extra, explora a massacra e ai de você se contesta. Mas para para pensar, quem é que rege essa orquestra? Para para entender, quem é o adestrado e quem adestra? Passam-se os anos e ainda querem nos manter em silêncio, dizem que estamos em uma nova era, então por que de tantos resquícios? Crianças ainda passam fome, meninos nem chegam a ser homens enquanto mulheres sofrem, sendo espancadas a cada 15 segundos. Pensa-se para esse mal e inventarão um antídoto, pois quando o ego fala mais alto que o senso crítico, desfocam-se lares, aumentam-se os cárceres e o sonho de palmares vai sendo esquecido. É preciso retomar o ensinamento dos antigos, aplicar o matriarcado e praticar o respeito mútuo, para que uma pequena parte, que impera, orgulhosa por nascer com um pau entre as pernas, lembre que também saiu de um útero. Pô! Ai, meu coração!